Boa tarde moçambicanas e moçambicanos, sejam todos bem-vindos aqui na live do povo comigo Hoje, dia 18 de outubro de 2024, sexta-feira, é uma mini live para um tema prévio e um tema principal Hoje está muito agitada não somente a cidade do Maputo, mas o país todo Se vê militares sendo movimentados aqui para intimidar a população, para intimidar a cidadania Para intimidar a democracia, manifestação é um direito constitucional na República de Moçambique É um ganho, não somente pela independência, mas é um ganho no quadro do processo de paz Não precisa de autorização de ninguém para as pessoas se manifestarem pacificamente Deixe as pessoas se manifestarem, deixe as pessoas se manifestarem Deixe as pessoas saírem à rua para dizer não à injustiça eleitoral Claramente sem violência, somos contra a violência, mas deixe as pessoas se manifestarem É assim como a democracia se celebra em todo o mundo, incluindo Moçambique Mas vamos aqui ao nosso ponto prévio, nesta nossa mini live de hoje No Niassa, no distrito de Lago, o ministro Mesquita acaba de... Olha, o país todo está agitado com o assunto das eleições Está concentrado no tema das eleições Aí o ministro Mesquita apanha um avião, correu, foi lá para Niassa, lá para Metangula Inaugurar umas 25 casotas 25 casulos lá que foi inaugurar, diz que é para jovens 25 casulos lá para jovens, lá no interior São casulos tipo zero Do fundo de fomento de habitação De certeza que não nos vão dizer quanto é que custou aquilo ali Tal como não nos dizem quanto custou a ponte Maputo-Catembe O ministro Mesquita, da janela do serviço dele, consegue ver a ponte Maputo-Catembe Mas não consegue nos dizer quanto custou aquela postagem, aquela ponte Nem estamos a pedir quanto é que meteram no bolso Só queremos saber quanto custou, não conseguem dizer isso Mas o assunto mesmo, lá que ocorreu, foi para Niassa para inaugurar uns casungulos lá Que chama de casas para jovens Então insulta os jovens E depois os jovens têm que pagar em 25 anos Têm que pagar 25 mil meticais Os jovens não têm emprego, o senhor Mesquita Entende isso, hein? Os jovens não têm emprego, o senhor ministro Mesquita Não têm emprego os jovens lá em Metangulo Onde foi inaugurar aqueles casulos Lá em Niassa, os jovens não é isso que querem Os jovens querem oportunidades sérias para trabalho digno Para poderem mostrar o seu potencial Que é isso que o governo vai dificultar Dificulta o setor privado Inclusivamente no seu setor, senhor Mesquita Então, aí se pegarmos bem o assunto Vamos ver que são milhões de dólares aí Que estão a ser tirados Quando os jovens estão tristes hoje pela injustiça eleitoral Estão preocupados com a injustiça eleitoral Isso não basta Foi lá fazer aquela inauguração Toda ela escandalosa Toda ela escandalosa O que nota é uma coisa Jovens, nota é uma coisa Moçambicanos e moçambicanos Ministro Mesquita Foi ministro de um setor Primeiro, ministro dos transportes e comunicações Depois ficou ministro da indústria e comércio Depois ficou ministro das obras Mas por esse mesmo indivíduo Com o mesmo governo Parece que é um gêmeo siamese Com o presidente da república Não se largam por nada Mas por onde passou Nunca deixou obra conhecida Nunca deixou obra conhecida Outros Outros quadros sérios da nação São exonerados quando mostram patriotismo Mas este aqui Não é só não exonerado Como também onde vai o presidente Está com ele, está com ele Só podem estar juntos Estão a comer juntos Estão a comer juntos Essas fraudes eleitorais São para permitir Este consumo elitista E esterilizante das oportunidades De emprego para os jovens E hoje lhes enganam com aqueles casulos Ali que fazem Jovens sem emprego Sem perspectivas Quando vão apanhar isso aí? Quando o dinheiro estão a lavar Com esses casulos aí Meus caros Este é um ponto prévio Desta mini live do povo Passamos agora para o tema central Que tem que ver com outro grande escândalo O tribunal em Moçambique Está contra o povo O tribunal está contra o povo Acaba de decidir o tribunal Da cidade de Maputo Que a população que vive Naquele terreno Conhecido por Moçambique Tem que ser escorraçada Para uma empresa Fazer prédios ali Dentro daquele espaço Vive uma população De um bairro inteiro Que são os nativos Que são os nativos ali Os nativos Sabe o que significa nativo? Nativo significa Nasceram ali Cresceram ali Toda a sua vida foi ali Agora tem que ser tirados Para uma qualquer outra empresa Que não sabemos de quem é Para fazer ali um projeto Ali De casas E aquela população Vai para onde? Aquela população Vai para onde? Pessoas como eu Que sou de Gaza Uma vez passei dali Há muito tempo lá Nos anos 91 Passei dali Daquela população Me deu água para beber ali São dali Aquelas pessoas ali E população dali Aquela ali Estão-lhes a usurpar A sua terra Por causa de o que? Estamos-lhes a usurpar A terra da população Por causa de o que? Para onde é que há de ir Essa população de Moçambique? Nesta mini-live de hoje Nesta live do povo A live aqui Onde os assuntos de justiça São discutidos E encontram solução Só queremos dizer A população de Moçambique Nós estamos convosco Aqui estamos convosco Estamos prontos para Lutar Usando todos os espaços legais Nacionais Internacionais Para lutar por vocês Não prometemos solução A única coisa que temos E podemos prometer É que vamos lutar convosco Vamos lutar convosco Contra essa usurpação de terra Vamos lutar convosco Contra esta injustiça Porque faz parte Porque faz parte desse contexto De injustiça eleitoral Faz parte dessa injustiça eleitoral E por isso Querem impedir a população De ir para a rua Dentro do mecanismo Estabelecido Para a construção da república Para se manifestar População de Moçambique Venham para aqui Venham para aqui Aqui na vossa casa Aqui estamos abertos Para lutar convosco E por vocês Estamos aqui Prontos Estamos à soberania do povo O povo Que é o dono desta terra É o dono desta terra Que interesses empresariais São esses Vão lá construir lá Em Macequenha lá Sempre atormentar a população Sempre atormentar a população Ah de para onde Aquela população de Mulhulamete Que tribula Que juiz é esse aí Que juiz é esse aí Ah estamos aqui A população de Mulhulamete Estamos aqui Estamos aqui convosco E por vocês Para fazermos essa luta A luta por justiça A luta por justiça Dentro dos mecanismos Previstos Na nossa Constituição da República Na nossa região E mundialmente Estamos aqui Estamos aqui Esta como disse Era a mini live Para dizer à população De Mulhulamete Que estamos aqui Estamos prontos Estamos prontos Para convosco Lutar por justiça Para convosco Lutar por justiça Para convosco Lutar por justiça Dentro deste contexto Maior De luta contra a injustiça Luta contra a opressão E luta contra o colonialismo Novo Perpetrado Por um homem Igual a mim Um outro Uma tavela Uma quaca Um outro A fazer A colonizar a mim Aqui Que Samora Marchela lutou Para todos aqui Teremos independência Agora parece um Está a colonizar a mim Aqui O seu vizinho O seu irmão De Mulhulamete ali Quem não conhece Aquela população De Mulhulamete Quem não conhece Aquela população De Mulhulamete Meus caros Estamos prontos A luta continua A luta continua Contra a opressão Contra a injustiça Contra esta nova forma De colonialismo Perpetrado Pelos nossos Contra nós O povo Estamos juntos A luta continua A luta continua E aí